Eu não tenho nenhuma resposta para trazer hoje para vocês do que é inovação, do que pode ser inovação e de como a gente vai tirar resultados disso. O que a gente está propondo é uma conversa, é um diálogo e realmente provocar o designer a pensar o amanhã. Porque a gente está muito acomodado. A gente tem a coisa acontecendo lá fora, a gente vai para a Itália, a gente vê, a gente compra os sapatos, a gente traz para dentro do desenvolvimento, a gente desenvolve o produto e acaba aí. É a cópia. Nós somos ótimos em cópia. Nós sabemos copiar muito bem. Muito bem. Só que nós temos que projetar aqui dentro. Por quê? Porque nós somos o terceiro maior produtor de calçados do mundo. Mas a gente precisa entender a inovação de maneira mais ampla. Precisa entender ela atrelada, por exemplo, à entrega. A gente vem falando assim, a Melinda falou, nós fabricamos calçado do mesmo modo como fabricávamos em 1920. Nós vendemos calçado do mesmo modo. A sapataria vende e expõe o calçado como se fazia 100 anos atrás. Como a gente pode falar de inovação em serviço? Se a gente vende sapato hoje, ao entrar na loja, ela pergunta a você qual é o seu número. Mas ela fazia isso há 100 anos atrás. O modelo é o mesmo. É interessante, é inteligente como essas mudanças, como essa ideia da inovação, o assunto de discussão hoje, podem resolver problemas que nós não encontramos soluções. Acho que foi Einstein que falou, não vai ser a tecnologia atual que não vai dar as soluções para um novo produto, para um novo paradigma, para uma nova forma de fazer as coisas. Por quê? Porque se eu sigo pensando do mesmo jeito, dificilmente eu consigo uma nova solução. Eu vou ter que pensar diferente para encontrar soluções diferentes. Se entendemos inovação restrito e delimitado à tecnologia e ao produto, possivelmente também entendemos negócio de maneira restrita. Então estamos em um momento de crise de recursos naturais, de crise energética. Então tudo o que eu corto e depois jogo fora é matéria-prima que eu desperdiço. Tudo o que eu corto e jogo fora é energia que eu desperdiço. Eu não posso ter pessoas na área de criação, 8 horas, 365 dias, sentadas, no mesmo organismo, olhando na internet. Não se dá desse modo. E muitas vezes não é ir para Nova York, não é ir para Londres. Eu conheço milhões de empresas no segmento de calçados, que têm condições de pagar 4 viagens para a Europa. Elas vão, trazem 10 mil fotos e não conseguem fazer nada com 10 mil fotos. Por quê? Porque o modelo está equivocado, o modelo está errado. Você pode até fazer inovação sem ir para a Europa. Não é pré-requisito. Porque existe uma diferença, e aí é uma metáfora que eu acho que vale a pena a gente exercitar, que é a diferença entre ver e enxergar. O consumidor vê. As pessoas veem. O designer não pode ver. O designer tem que enxergar.